Boa noite. O Ministério Público de Minas Gerais impetrou ação especial de mandado de segurança em favor de um adolescente de 12 anos e dos irmãos dele de 10, 5 e outro de apenas 1 ano. Todos órfãos e vítimas de feminicídio na comarca de Inhapim, no mês de junho deste ano. Eles vivem em situação de vulnerabilidade social. A concessão do benefício assistencial consiste em pensão especial em favor de filhos, órfãos, vítimas desse tipo de crime. A gente já inicia com a participação do repórter Sávio Scarabelli, que tem outros detalhes desse caso. Boa noite, Sávio. Oi, Saulo. Boa noite para você. Boa noite para você que nos assiste. O Ministério Público de Minas Gerais impetrou essa ação com mandado de segurança em benefício das quatro crianças de 1, 5, 10 e 12 anos de idade. As crianças ficaram órfãs após a mãe de 28 anos ter sido assassinada. O pai delas está preso desde o último dia 16. Segundo o Ministério Público, o objetivo desta pensão, que é destinada para filhos de vítimas de crime de feminicídio, é garantir que as crianças tenham sustento mínimo, evitando maiores danos sociais provocados pela ausência da mãe. A segunda polícia militar, em junho deste ano, Valquíria Lima Dias foi morta a golpes de faca dentro de casa, na cidade de Dom Cavate. A suspeita é de que a mulher teria tentado terminar o relacionamento com o então companheiro, mas o homem não teria aceitado o rompimento. Ainda segundo a polícia militar, o crime teria ocorrido na frente dos filhos do casal. O homem foi preso no último dia 16, na BR-116, próximo à cidade de Ipatinga. No momento da prisão, uma faca que teria sido utilizada no crime foi apreendida. Eu volto com você, Saulo.